O casal morava neste imóvel há cerca de cinco meses. O relacionamento era marcado por muitas brigas e bebida. Segundo vizinhos, toda vez que a vítima de 29 anos e o companheiro bebiam, acabavam discutindo. Nas janelas da casa e ao redor, vestígios de uma relação conturbada. Ele bebia desageramente, assim, descompassado. E brigava muito. Ele pegou ela e bateu de pá. Segundo testemunhas, a vítima falava ao celular com o ex-marido. Estava sentada aqui perto desta mangueira. O companheiro escutava toda a conversa da janela. Teria ficado revoltado e decidiu fechar a porta de casa. Ela implorou para que ele abrisse e nada. A mulher, então, veio aqui até o tanquinho, retirou algumas roupas e foi surpreendida com o companheiro com uma faca nas mãos. Ela correu, acabou tropeçando e foi esfaqueada exatamente ali, naquele terreno. O cenário do crime foi a Rua A, no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica. No Matagal, sangue. Foi o próprio autor do crime quem ligou para a polícia e contou o que tinha feito. Segundo a perícia, a vítima foi morta com 13 facadas. Para os vizinhos, uma tragédia anunciada. Um outro dia atrás, eu estava ali dentro de casa. Aí escutei ele falando assim, só você pega seus treinos e vai embora. Você vai embora, que eu já lhe bati de pá. Você vai embora, que agora se eu lhe pegar, agora eu vou lhe matar. E foi o que ele fez.